Sejam bem-vindos para mais um vídeo e esse vídeo daqui é algo curioso, porque o brasileiro, ele é inventor, tá? Então o brasileiro consegue fazer restaurantes e estabelecimentos com todos os nomes possíveis. Eu só não sabia que teria um ousado o suficiente para poder se chamar Outbeco. A gente tem aqui um pedido do Outback, que é costela com a batata clássica, só que ressalvas. Eles não enviam a batata clássica pronta, eles enviam a batata e enviam o molho separado. Eu acredito que é para poder não ficar murcha ou não... Enfim, diminuir a qualidade do produto em si. Não se assustem, temos aqui o mesmo pedido do Outback. Olha, por incrível que pareça, o peso está parecido, mas tem alguns detalhes que estão me assustando, porque isso aqui está muito pequeno. A diferença, o Outback custou aproximadamente 120 reais, o valor exato está aqui. E o Outback custou aproximadamente 56 reais, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, menos da metade do preço. Além disso, a Isa, que fez o pedido no Outback para a gente, teve uma conversa com o atendente para saber quanto tempo ia demorar para poder chegar. E ele mandou um meme do Casimiro, tá ligado? Então, Outback já saiu na frente disparado. Ambos os restaurantes atrasaram a entrega. O Outback em cerca de 20 minutos, o Outback em 30 minutos, tá? Uma média aí próxima, né? Vamos começar pelo Outback, que é o que a gente já conhece. E eu estou muito curioso. Eu tenho 200% de certeza que esse pedido está errado. Está faltando coisa aqui dentro. Não tem como. A não ser que eles tenham descoberto um win-win-win para entregas. Vamos embora. Ó, aqui tem um ponto. Que mais uma vez eu acho que o Outback ficou para trás, hein? Temos o pão do Outback. O pão do Outback, todo mundo sabe que é a melhor coisa do restaurante. Você chega lá, eles te dão um pãozinho. Eu amo esse pão. Por mim, ele poderia estar no cardápio. Infelizmente, ele não está. Ele é de graça. Você não pode pedir 10 pães ao mesmo tempo. Ou pode? Pode. Mentira. Você pode pedir quantos você quiser? Claro, você fala aí, você fala, pô, pode me dar mais um pão? E aí vai falando isso até... Vai ficar que nem o Arthur. Eu fui uma vez, eu só pedi água, cerveja, no caso. E pão. E pão. E pão. Entendi. É, como é uma boa combinação, cerveja e pão. E mesmo assim, vem cá, Isa. Vou chamar o pão. Essa é a Isa. Ela consegue comer cerveja, 10 pães e continuar magra. Esse deve ser o molho da batata e essa aqui deve ser a manteiguita, tá? Então vamos provar essa manteiguita. Que coisa gostosa. Não dá não, cara. Vocês podem até comer a costela depois, mas o pão é meu. Calma. Aqui temos a batata. Não foi batata frita? Foi. Essa batata é a que acompanha... A costela. A costela. Essa aqui é a que eles tinham. Não é a clássica. Eles não vendem. Essa batata acompanha no altbeco também? Não. Olha aí. Batata frita gostosa. É uma batata de delivery. A gente já sabe da regra aqui nesse canal. A gente já falou da regra. Não tem como uma batata de delivery chegar crocante. Coloca o macete. Coloca 10 minutos na air fryer. 5 minutos na air fryer. Fica uma belezura. Hum. Reformada. Tá tudo bem. Essa daqui é a batata clássica do altbeco. E esse é o molho da batata. Correto? Clássica não. A clássica é a batata frita. Esse é o molho ranch. Que bota onde? Na batata frita. Não é aqui? Fica tudo o que você quiser. Eu posso me lambuzar com esse molho ranch? Basicamente isso que é a batata inglesa, né? A batata inglesa aberta com bacon, queijo. Hum. Bom, bom. Ok. Gostoso. Parece que ela assada na brasa. Ou algo parecido, porque tem esses detalhes aqui, sabe? Do queimadinho. Bem gostoso. Não vou comer tudo, porque tem muita coisa pra comer ainda. Mas bacon a gente não nega, né? Menos a Isa. Não come. Uhum. Ok, vamos pro prato principal. Curiosamente é muito leve. Eu acho que esses ossos são feitos de isopor, cara. Pô, decepção. Por quê? Eu esperava aquele costelão. Olha o que que veio. É meia costela isso aqui. É um nugget, exatamente. É uma meia costela. É uma coisa meio decepcionante mesmo. Pô, olha aí. 130 reais por isso aqui. É. É um pouquinho decepcionante. Concorda comigo? Eu pedi um individual. Ok. Pelo preço. Ok, é. Pelo preço a gente não esperava que isso fosse ser assim, né? Mas ok. Aí corta com garfo e faca e come com a mão. Hum. Macia. Bem temperada. Preciso provar mais um pouquinho. Tá lá. Gostoso. Você já comeu no Outback e sabe que é gostoso. Caro. Principalmente pela meia costela. Atrasado. O que resultou com que chegasse frio. Tá frio. Mas gostoso. Vamos pro Outback agora. Deixa eu lavar a minha mão. Pra quê? Pra cagar ela daqui a pouco. Estou higienizado. Ainda tô com a mão levemente molhada. Dá uma limpezinha. E agora a gente vai abrir o Outbeco. Primeira coisa. Não tem nada escrito Outbeco aqui. O nome do restaurante é esse. Outbeco. É isso mesmo? Isso. O nome é Outbeco. Ele tem mais de 10 franquias. 40 só em São Paulo. 40 só em São Paulo. O nome não tá na embalagem, mas tá no site. Tá no pedido. E também não encontra em aplicativo, né? Você tem que mandar WhatsApp. Foi isso? Ou essa franquia específica daqui não encontra? Depende. A sala do recreio que... Beleza. Beleza. Então tranquilo. Vamos abrir pra ver se os 56 reais do Outbeco desse tamanho compensam os 130 reais do Outback, que pelo menos a embalagem é três vezes maior. Ah. Aqui não tem. Mas aqui... Aqui tá. Outbeco desde 2020. Muito bom. Cara, é bonitinho a embalagem, ó. Então isso aqui eu acredito que tenha sido do vapor, né? Realmente a qualidade da embalagem é um pouco inferior, mas... E o vapor deixou ela mais molinha. Mas tudo bem. Veio com lacre. Certinho. O Outback não veio com lacre. Veio com lacre? Não. Só na embalagem. Pô, mas isso aqui tem muito mais cara de... Mas é... E eu não tô falando isso de forma ruim. Eu tô falando de forma positiva. Tem muito... Você sente muito mais a vontade de chegar, sentar no sofá, poder assistir um filme com um Outback. Porque o Outback tem aquela preparação. Então tem que sentar numa mesa, entendeu? Tem que juntar assim. Um vinho. Aqui no caso tem água, tá? Mas você tem que juntar um vinho. Você tem que fazer um negocinho mais chique. Aqui não. Você senta de cueca no teu sofá com a camiseta mais velha possível, porque vai pingar. E você come. A batata... É bem ruim. É batata pronta. Daquela que você compra congelada no mercado. O cheddar. É aquele cheddar que a gente sabe. Quando você vai comprar, tá escrito mistura pasteurizada sabor cheddar. Mas ok, tem um sabor de cheddar. E o bacon é bacon... É bacon mesmo, espero. Só não gostei da batata. Eu achei que podia ser uma batatinha mais topzinha. Ou pelo menos, me corrijam se eu estiver errado. Ela podia ter fritado um pouquinho mais de tempo. Tá meio clarinha, tá vendo? Tá sentindo? A costela tá esquisita, gente. É uma costela mais grossa, né? Mais robusta. É, ela é mais robusta. Parece que tem dor, mano. Não tem dor, não. Não. Não, é. Tem um outro pedaço aqui na caixa. É bastante cost... Ela é mais robusta. Mas, cara, eu tô surpreso. Essa costela daqui, ela veio tomada. Eu tô começando a achar que a costela do Outback, eles devem raspar uma lasquinha pra poder colocar no hambúrguer. Aqui, não. Se eles forem, não. Vamos com tudo. Hum. Vamos provar. Hum. Cara, o sabor tá muito bom. Tá diferente. O tempero tá um pouco diferente da do Outback. Só que tem uma questão que eu já percebi aqui na primeira mordida. Vou mostrar pra vocês, tá? Preste atenção, hein? E não façam meme com isso. Oh, meu Deus! Meu Deus! Tá deslizando. Hum. O tempero tá diferente. Não vou negar, não. Mas a costela não é aquelas costelas que você compra pronta. Até porque a costela que você compra pronta é cara. Vocês sabem disso. Mas é muito caro. Você compra aquela costela congelada, é tipo 50 conto uma caixa daquela costela. Essa aqui foi cozida no amor. Certeza que alguém ficou cozinhando isso aqui a semana inteira. No sábado da tarde, no bafo, no fogão, a lenha. Tô chocada com a capacidade de abrir a boca? Aham. Ela é bem capaz, Isa. Cabe muita coisa aí. Bem bom. Se eu for julgar tempero, gosto mais do tempero do Outback. Tu viu que soltou na faca assim? Só fiz assim? Mas essa daqui é mais carnuda, mais composta, sabe? Ela é mais carregada. O preço é bom? Eu já tô cheio. Mentira. Eu vou pedir que sim. Seria... Mais a pena? Depende da proposta. Se você quer algo mais chique, você vai pedir um Outback. Porque é assim que o mundo funciona, entendeu? Tu vai acabar pedindo que é mais chique, que vem mais apresentado e tal. Dá aquela impressionada na cremosa ou no cremoso. Agora, se tu quiser comer no sofá, enquanto assiste o Rick e Morty, é essa daqui mesmo, cara. 50 conto. Se tu fizer um arroz ainda, dura pra janta e pro almoço no dia seguinte. Custo-benefício puro, porque o arroz ele multiplica a comida, né? O arroz meio que faz milagre. Você coloca uma costela dessa, com uma panela de arroz branquinho, soltinho, tu consegue alimentar a família inteira. Entendeu? Não é só a costela. Então, custo-benefício puro. Recomendo vocês, já que vocês não querem colocar um pãozinho, pô, coloca um pão francês, cara. Só pelo troll, só pela zoeira. Pega um pão francês e joga. E aí passa um, vem com um potinho assim, ó. Eu ainda colocaria impresso na etiqueta, Doriana. Só pra poder dar aquela zoeira, só pra complementar. Pô, vamos lá. Vocês, obviamente, são um restaurante muito legal. Comida gostosa, bom preço. Vocês não vão me dizer que vocês estão se levando a sério. Então, já que vocês entraram na zoeira, Outback, Outbeco, já que vocês têm uma equipe de atendimento maravilhosa, que tá ligada nos memes, nas tendências, aumenta um pouco o troll. Zoa um pouquinho mais. Aproveita isso e torne a identidade de vocês, tá? Não sei até que ponto vocês podem fazer isso sem ser processados. Mas, tenta encontrar ali um limite, uma linha tênue. Não se levem a sério. Esse é o melhor conselho que eu posso dar pra vocês. E a batata frita um pouquinho mais. Hum! Se eu puder mandar separado também, o custo vai ser pouco, gente. Por favor. Vai dar uma diferença enorme. Pode confiar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Não tenho do que reclamar dos dois, com exceção do atraso. mais suscetível em qualquer restaurante delivery. E é isso. Vê seu like, se inscreve aí no canal. Assiste o vídeo daqui. Vocês não querem não, né? Eu quero batata. Você vai comer mais? É óbvio. Tô brincando. Vou deixar pra vocês. O Pedro chegou há pouco tempo na equipe. Ele ficou assim. Eu levantei o boato da Capivara pra cuidar mais pra mim. É, tipo assim. Não. Quero não. Eu quero... Oh, cuidado com o Pedro.